E aí, família, como é que cês tão, mano? Não sei vocês, mas eu tô bem demais, entendeu? Mano, tô tranquilão, sem dinheiro na mão, mas eu tô felizão, mano, tá ligado, parça. E, véi, mais um Vida do Crime eu trouxe aí pra vocês hoje, beleza? E, rapaziada, esse vídeo aqui, mano, tá fino do fino, beleza? Tá com as edições muito top aí, mano, a fuga muito insana, entendeu? Mano, o vídeo tá gostosinho, no azeite, entendeu, mano? Tá filé demais pra assistir. Então, espero que vocês gostem, mano. E já deixa o likezão aí de início, beleza? Então, fiquem com o vídeo, valeu! E aí, rapaziada, tranquilidade, mano? Ou, antes de mais nada, eu queria mandar um salve especial aqui pro meu parceiro Vapo, entendeu? Primeiro membro do canal, mano, satisfação total e obrigado por tá ajudando o canal, certo? E, rapaziada, ele comentou, salve, pessoa que nem clica, tio. Porque eu e ele foi x1, certo? Pra quem se torna membro do canal, pode jogar qualquer jogo online comigo, fazer gameplays no seu canal. E aí, ele escolheu o Free Fire, mano. Eu fiz a sala, a gente jogou um x1 lá. Eu levei uma pizza de 7x2, o cara me deu um cacete, tio. Mas foi muito foda, entendeu? E, rapaziada, é isso. Se quiser se tornar membro, botar um azul aí e seja membro, valeu! E aí, meus cria, como é que cês tão, tio? Ô, tô bem demais, mano. Vim aqui na oficina do parceiro tiozinho, certo? E aí, tiozinho? Dá pra desenrolar logo essa moto aí que eu tô com pressa, mano. Tem vários corres pra resolver aí. Ô, mano, eu tô ligado, véi. Só apertar esse parafuso aqui que tu já pode ir, entendeu? Beleza, beleza. Então, rapaziada, tiozinho já preparou aqui, mano. A moto já tá pronta e aparece embora. E essa daqui, mano, é a 125, beleza? Que tava já no projeto montadinha, mas cês pediu pra eu mudar, mano. Pra esse projeto que vocês tão vendo aí na tela. E, rapaziada, não vai dar pra tá concluindo ele agora, certo? Porque eu tô sem moto, mano. Eu roubei uma XRS essa semana. Mas aí eu tive que levar ela pra outra oficina, mano. Pra ficar tudo certinho, certo? Pra... Dá uma descaracterizada nela, né, mano? Pra precisar me embaçar, tio. Rapaziada, cê é louco, mano. 125, depende de nada e só bora, tio. Deixa eu ligar ela aqui, ó. Opa, pegou não. Deixa eu ligar o pezinho aqui. Vai. Caraca, tio, vai. Vai, mano. Aê, pegou, tio. Cê é louco, mano. Tira cansei aqui agora, hein, mano. Mais da nada não, tio. 125 tá afiada naquele pique, cachorro, ó. Cê é louco, o Grazinho. Será que sai? Toma. Ave Maria, meu preto. Curvinha, chave no grau, ó. Cê é louco, meu parceiro. Avisa, mano. Avisa que pro malvado é dono do toque, mano. Tá ligado? Olha a chave pro lado e vral. E aí, família. Voltei aqui, certo? Ô, mano. Mó chão pra chegar até aqui, tio. A cidade é muito longe da minha favela, certo? Aproveitei, mano. O painel tava caindo. Parei aqui no meio da estrada pra amarrar, certo? A manhã umas cordinhas. E, mano, tô olhando lá pra frente, certo? Pro pedágio ali, mano. Porque de vez em quando ali fica uns polícia ali, certo? Fazendo a contenção, mano. E eu tô com medo, entendeu? Porque, véi, se eles pararem, a gente ferrou, tio. Ferrou, mano. Tá cheio de B.O. aí, certo? Cê é louco, mano. Bandido mais procurado da cidade. Dá nisso, né, meu parceiro? Mas dá nada não, tio. Se tiver, mano. Pedir pra gente parar, a gente vai parar não, tio. Vai enrolar o cabo e vral, entendeu? É só o quê, mano? Só grau na fuga. Ah, moleque doido, ó. Ah, mano. Aqui, mano, a gente desenrola, tio. De cinquenta até mil e duzentos, a gente domina naquele pique, cachorro. Ih, véi. Então, expulha isso aqui, tio. Baixa a cabeça aqui. Ninguém quer nada. Foda que a 125 tá dependada, mano. Dependada não, né? Na carcaça, tio, mano. Aí, cidadão. Boa tarde. Desliga a moto aí, fazendo favor. Beleza, senhor. Tranquilo, tranquilo. Tudo certo aqui. Essa moto dependada aí, tio. Não, senhor. É que eu tô com... É de leilão, certo? E aí, eu tô com os documentos aqui. Vou mostrar o senhor. Beleza, tio. Então, eu vou pedir pro que o senhor encoste ali, certo? Ali na frente, ó. No lado direito. Encoste ali, fazendo favor. Beleza? Tá certo, senhor. Mas é pra ir arrastando a moto, hein? Não, tio. É pra botar na sua cabeça. Claro que é pra ir arrastando. Demorou, coxinha. É o quê? Não, nada não, senhor. Nada não. Não é pra botar ali na frente, né? Vou indo aqui. Filho da manhã, velho. Quer tirar onda com a minha cara, tio. Mas quem disse que eu vou parar, tio? Aqui é fuga, caramba. Caralho, foda que eu tô sem retrovisor, tio. Mas eu vou parar não, coxinha. Só vai me pegar morto, entendeu? Ô, grauzão aqui na rua. Que nós tirar onda mesmo. Que é tirar onda com nós, tio. Nós é o crime. Nós é favela, entendeu? Ah, tá me tirando, mano. Leva a moto na cabeça. Esse cara é mó comédia, tio. Sorte deu que eu tô desarmado. Se não era um tirão na cara dele, mano. Para aí, comédia. Para aí, meliante. Para aí, ô, caralho. Tá me tirando, né, tio? Só porque tá de XT. Tu acha que vai pegar a gente, tio? Que é 125, comédia. Ô, eu vou levar pra minha favela não, tio. Vou levar aqui pra favela dos outros, ó. Entrar, já chegar na favela, tipo, como, tio? Não, eu vou pegar pela esquerda aqui. Eu quero ver pegar nós, tio. Quero... Ixi, mano. Sem saída, tio. Sem saída. Dá volta, dá volta, dá volta. Ih, ficou pra trás o comédia aí, ó. Vem atrás, coxinha. Tá conseguindo pegar não? Amarra uma corda aí na 125, caralho. Tá me tirando, tio, ó. Grauzão, mano. Fuga no grau. Grau na fuga naquele pique. Não muda nada, tio. Mas é o toque mesmo. Tá me tirando, velho. Que leva a moto na cabeça. Bota tua moto na cabeça pra ver se corre mais, tio. Cozinha aqui, ó. Pensei que o menor tava aí, mano. Na contenção do posto, mas não tá, mano. Melhor ainda, senão já ia tomar um enquadro, né, tio? Ó, coxinha nem veio atrás, tio. Ficou com medo de entrar aqui na minha favela, tio. Mas também sem entrar, mano. É bala, a bala vai comer, tio. A bala vai comer, entendeu? Então eu vou sair vazado aqui, mano. Quero ver se coxinha pegar, mano. Nós tá com moto de pouca cilindrada, mano. Mas tem isso não, tio. Tem isso não que vale aqui, mano. É mão firme, entendeu? Nada de seguração aqui não, tá ligado? Mano, tá me tirando, mano. Mó comédia, mano. Se eu barrar esse coxinha de novo, tiver armado, mano. Ele tá ferrado, entendeu? Quer tirar onda com a minha cara, tio? Não é assim não que a parada funciona não, entendeu? E, mano, cadê esse comédio? Nem entrou na favela com medo, tio. Sai por repolicionar, isso é um cagão, tá ligado? Coxinha do cara, tá me tirando mesmo, tio. Eu vou intocar a moto aonde? Vou intocar a moto aqui, mano. A tiazinha do lanche, certo? Logo menos quando o movimento estiver melhor, velho. Aí eu saio daqui, demodou. E é isso mesmo, família. Fuga dos homens, entendeu? Show de ligar a moto aqui, mano. Esperar dar uma abafada aqui. Por isso ir embora pra minha casa, certo? Rapaziada, cê é louco, mano. Polícia aqui já loprar pra cima da gente, tio. Tomou logo um pelezão na cara. E aí, malvado? Salve, salve, mano. E essa 125 aí, depenada não, tio. Tá só a carcaça. Pois é, mano. Tu nem tá ligado, velho. Fui pegar a 125. Essa daí é a minha 125, pô. Só que eu vou fazer o projetinho nela ainda, entendeu? Ô, se liga, mano. Fui pegar a 125. Fui passar ali pelo pedágio, mano. A polícia quiser loprar pra cima da gente. Pediu pra gente parar. Fingiu que ia parar, mano. Já deu de blizão e saiu voado, tio. Cara de XT660, tio. Nem viu a cor da nossa moto, meu parceiro. Cê é louco, parceiro. Nós é o crime, mano. Nós é apresentou na fuga, entendeu? Nada de moscar na missão, não, meu parceiro. É isso mesmo, malvado. Representar a si mesmo, hein, tio. Desce os pés lá no cara mesmo, meu parceiro. E é isso então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, certo? Se gostou, deixa o likezão no vídeo, mano. E compartilha pra geral. Tchau. 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 Tchau.